Bora lá? Diz que saiu o novo Gatcha aqui agora e eu tava no grupo do SBA aqui, o Gustavo me mandou informações dele. Eu tô entrando pra ver se é verdade e da minha opinião, é claro. Talvez até testar o Gatcha com vocês, mas ele já me falou aqui que não vale a pena. Ele colocou aqui, ó. Saiu o novo Gatcha e como de costume fiz as contas pra ver se vale a pena. Tá horroroso esse Gatcha. Deixa eu ver onde que tá esse Gatcha aqui. Você viu meu robôzinho que saiu ontem? Bota bonitinho. Eita, já veio pra cá? Ah, tá aqui as skins. A gente já vai dar uma olhada nelas aqui. Vamos lá, tá horroroso esse Gatcha. Não sei se as skins estão tão bonitas pra cada uma separadamente custar 2.000 widecores. Enfim, fiz as contas aqui pra você pegar tudo da loja, você precisa gastar no mínimo 700 reais. Caro, hein? Tá melhor que o Gatcha da Caligrafia, no qual eu tinha que gastar 2.000 reais. Mas é porque lá tinha duas skins de 700 juntas e ultra raras. Tipo, eu amo, hein, homem? Mas em skin vale 2.000 widecores, no caso, né? 2.000 reais nesse caso. Tá aí. Falei com ele que eu ia conferir, abri aqui agora, li a mensagem aí. Obrigado, Gustavo, por fazer a conta. Eu acredito nele, porque ele é professor de matemática, então ele deve manjar das contas aqui. E vamos ver se a gente encontra esse Gatcha aqui. Já tá aqui na tela. Iridescência. O que significa isso? Cristalina. Vamos lá. Tá. Quais são as chances? 0.5, 1% a Ash. Deixa eu ver ela aqui como é que ela tá. É bom que a gente já vê a skin aqui. Tá bonita a Ash, hein? Bem bonita. Já vou deixar bem claro, tá, que... Ah, qual a sua opinião sobre Gatcha? Eu acho... Eu mudei minha opinião recentemente. Como Gatcha não dá atributo nenhum, e a Riot somente falando que ela nunca vai trazer de volta essas skins e sempre traz, eu acho que tudo bem. Bota o Gatcha que quiser, contanto que dê lucro pro jogo. Quanto mais lucro der pro jogo, se Gatcha é com mais lucro, bota mais Gatcha e assim por diante. Bonita do Viego também ficou. Antes eu tinha visto ela por cima e não achei tão bonita, não. É... Porque quanto mais lucro o jogo tiver, melhor ele fica, entendeu? Então, por mais que eu sei que muita gente fica frustrada, eu queria ter a skin do Viego. Espera, cara. Daqui 10 meses você consegue essa skin aqui, entendeu? Vai jogando com as skins mais baratas por enquanto, ou sem skin. Vladimir precisava de uma skin, hein, cara? Joguei com ele ontem e as skins dele são feias pra caramba. Na verdade, ele tem uma única skin. Isso é até bonita, não é tão bonita assim, mas ele tem essa única skin aqui, ó. E eu acho ela bem feia, tá? Bem feia mesmo. E aí, uma que talvez é a mais bonita, que eu lembro. Bem legal, hein? Bem legal. É... Se vocês querem um exemplo do que eu tô falando, que a Riot sempre volta com os personagens, é que... Teve um... Teve um tempo que eles falaram que o Kong lá não voltava. E desses dias atrás voltou o Kong lá, que não podia ter, entendeu? Então... Relaxa, cara. É só esperar. É só não ser afobado que você vai ter skin. Agora, se você tem dinheiro, gasta. E você tá ajudando o jogo, pra mim é ótimo. Entendeu? Tá. Skins antigas do Rosas de Cristal também tem chance de vir. Tá aqui, ó. As skins que nunca voltariam, tá vendo? Tá aí também. 0,25, 5, 5, 5, 5, 5. A maior chance de skin aqui é da... Não. 1%, né? A maior chance. Você pode conseguir pétala de 90%, 5. 4% das chances vem 8. Nossa, vem pouca pétala, né? Nas chances aqui. Como é que é esse registro? Não sei o que é exatamente o que é, mas eu acho que é o fato. E aqui tá o ponto que, normalmente, a gente olha o que vale a pena é aqui, ó. Chave de cristal dá 5 chaves com 90. 30 abertos, 60, 90. Esse aqui que a gente olha sempre. Você não tem chave de cristal o suficiente, vamos ver quanto que é pra comprar. Uma chave é 200 wide cores. Pra mim comprar 90, que em tese daria 5 chaves, né? Cada chave vale quanto? Já me perdi. Que daria... 5 chaves daria 1.000 wide cores? Caraca. Cada um abre 1? Caro, hein, cara? Muito caro, hein? Muito caro mesmo. 30 dá 5 pétalas. Vamos ver aqui o que as pétalas resgatam. 30 dá 5 pétalas. 5 pétalas não resgatam nada. Nada. Nossa. Não, muito caro, cara. Os gatos antigos eram muito melhores. Nossa, e muita coisa, né? Colocaram muita coisa pra resgatar aqui, pelo jeito. E 5 não resgata nada. Ou seja, se você sumonar só 30... Vamos falar que você vai gastar 30 aqui, que é muita coisa já, cara. Pra você chegar, você tem que abrir 30. 30 baúzinhos aqui. Cada 5 é 1.000. Nossa. Você tá de palhaçada comigo. Muito caro, velho. Você tá doido. E pra você pegar as skins por aqui... Deixa eu ver quanto que é um skin. Cadê? Aparência, aparência, aparência. Posição, posição, posição. Cadê as skins? Pra me comprar as skins com as rosas que vier. Meu irmão, cadê as skins? Aqui. Eu tenho algumas habilitadas já da rosa de cristal. Ó. Aqui. 60 rosas. A skin mais barata é 50. 60 a da Kaiça. Que tá linda. Mas a da Yuma, por exemplo, é 50. Cara. Ou seja, eu teria que abrir... Cada chave me dá quantas rosas? Deixa eu ver. Dá no mínimo 5, né? No caso. Vamos falar que... 5. Eu teria que abrir 10 chaves, pelo menos. Com 1.000. 1.000 wide cores. 10 chaves, no mínimo. Pra conseguir uma skin. 1.000 wide cores. Se a gente for comprar skin... A gente compra várias skins aqui, ó. De 990. Com certeza não vale a pena. Isso é certeza. É. Certeza que não vale a pena. Muito caro, Gatia, velho. Muito caro. Muito caro mesmo, tá? Uma coisa que eu tô querendo entender melhor... São os cromas. Só que eu não tenho como ver os valores aqui. Só que falaram que ia vir em Gatia e tal. E eu acabei dando uma olhada como é que funciona, entendeu? Depois eu vou dar uma pesquisada. E eu posso fazer um vídeo só sobre cromas aqui. Cara, sinceramente... Não vale a pena, não. Eu entendo. É só pra quem tem muita grana. Pra pegar esse trem aqui. E, claro, eu posso sortear pra vocês aí... Algumas dessas vezes, se vocês quiserem também. Eu ganho pra isso. Outra coisa que eu falei em live... Que pra mim não vale a pena... São esses baús aqui. É muita coisa, mas... Pô, se você for analisar friamente... Talvez vale mais pegar esse de 6.000 aqui. Esse baú premium de 6.000 aqui. Do que... Você gastar no Gatia, saca? É claro, você não vai ter as skins rosas de cristais. Você pode ter outras aqui, sacou? E vai ter os cromas também, né? Que aí, em tese, são várias skins aí. Que eu não sei exatamente como que funciona ainda. Ainda tem os poeiras estelar que dá pra você fazer skin também. Pelo Gatia, esse aqui até vale a pena. Mas eu achei isso aqui caro também. Mesmo com 6.000, entendeu? Eu achei caro ainda. E as de 250 eu achei meio inútil. Receba um item pra escolher a seleção 1 com tirando o baú. Os itens já habilitados não podem ser escolhidos. E aí você vai ganhar aqui... Meio que... Por mais que valha a pena. Porque são 2.000 desse aqui. Mas você não pega nenhuma skin. Por 250 é barato. Eu não compraria também, não. A menos que eu quisesse esses cupons aqui, entendeu? Esses cupons de skin de 360. Esses negócios. Se eu quisesse eles, valeria a pena. Fora isso, não. E só porque é 250 mesmo, que é bem baratinho. Tá difícil, sinceramente, tá? Eu tô levando em consideração o que você gosta do jogo. Essa aqui ainda tem que... Tem gente que tá falando que não vale a pena nem fazer aquilo lá que o cara... O Lusca falou no evento. Que era comprar esses trem aqui e tal. Eu tô comprando, cara. Tem 69 dias, eu tô comprando aqui de pouco em pouco. Vou comprar todos. Não precisa gastar agora. Você poderia gastar em qualquer momento do jogo, né? Então eu só tô comprando pra deixar aí. Depois eu testo. E vejo como é que funciona. Mas, sinceramente, não tá valendo a pena comprar skin, não. E eu tô nesse ponto. Eu não compro mais skin, não, tá? Eu, 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 eu. Tá vendo esses 48 mil aí, ó? Eu tô usando só pra sortear pra vocês aí. Tava sorteando na live da Catelyn. Vou começar a sortear essas aqui agora. Tô mandando pra galera do grupo lá também. Algumas. E vai assim. Mas, sinceramente, por mim mesmo, eu não compro mais skin, não. Então, às vezes, uma skin baratinha pra um personagem ter uma skin específica que eu mais gostar. Se eu for jogar com um personagem novo, não tem nenhuma skin, por exemplo. Eu compro. Igual eu, agora eu tava pensando em virar monodários lá, porque eu tava me divertindo jogando com ele. E ele tá forte. E eu tenho, eu já tenho uma skin, então eu nem comprei a outra. Por mais que eu ache que a do basquete é a mais legal dele, entendeu? Mas aí vai com vocês. Eu vou, de novo, voltar à opinião de... Rola, gato, a vontade aí. E se você quer a skin, você espera. Até a hora que você puder comprar. Se você não tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você gasta. E quanto mais o jogo lucrar, melhor é pra todo mundo. Tomara que o jogo lucre muito. E eu não posso fazer nada com isso. Agora, se esse skin começasse a dar status e desbalanceasse partida, eu ia ficar muito puto e ia parar de jogar. Entendeu? Esse que seria o meu ponto. Hoje eu jogo muito mais pra me divertir do que pra qualquer outra coisa. Eu já subi pros Zelds que eu queria. Já provei pra vocês. Já fiz aqui que dá pra subir solo. Dá pra subir em duo. Dá pra subir em trio. Já fiz todas essas séries. Tá no canal que tá hoje o Nômade. Do Zero ao Nômade. Eu não proivei esses vídeos. Se quiser assistir, tá aí também. Só que tem muito vídeo de viagem lá. Se você descer muito, você vai encontrar. Tem a série do Subindo de Jaxx. Passando raiva. E explicando algumas dicas até. E é isso, guys. Pra mim, o evento não vale a pena. Eu não gastaria nenhum real no Gacha em nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância mesmo. Nem pra cantar aqueles primeiros lá. Igual já teve Gacha que eu fiz, entendeu? E você vê que eu tenho os Odd Codes aí pra gastar, entendeu? Que nem foi eu que coloquei na conta que eu recebo da Riot. E mesmo assim eu não vou gastar. Tá aí pra vocês. Eu vou sortear. Não sei como que eu vou fazer. Alguém vai ganhar, com certeza. Aí ele escolhe se ele quer brincar no Gacha. Se ele não quer, eu mando pra ele. Mil Odd Codes aí. Que é o preço do Ski. E aí fica do jeito que vocês quiserem. Fechou? Vou ficando por aqui então. Essa é a minha opinião do Gacha. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau.